Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal, não custa nada, não paga nada e ainda por cima é totalmente de graça, inscreva-se no canal. Enquete já define quem deve ir para o quarto secreto no paredão falso entre Lina, Gustavo, Arthur e Eli. As enquetes acertaram mais de uma vez e Zua foi eliminada com 80,74% dos votos, Douglas obteve 18% e P.A. com 1,19%. Mas antes de tudo, Tadeu explicou como vai ser o paredão falso. Ele disse assim, na terça-feira 5, o falso eliminado vai direto para um quarto secreto, de onde vai poder controlar os brothers, cortar a água da casa, acordar os brothers a qualquer hora, colocar todo mundo na chefa, trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa. Na sequência aconteceu a prova do líder, onde teve um sorteio para saber a sequência dos brothers que participariam da prova do líder. Depois do sorteio, primeiro cada um teve que fazer um novo sorteio e tirar uma bolinha. E a prova foi desta vez, foi um tabueiro e tinha que chegar do outro lado com o avatar. Os três primeiros que chegassem com o avatar na frente disputariam entre si. Primeiro, cada um por vez tem que fazer um sorteio e se tirar a bolinha amarela, não anda nenhuma casa. Bolinha branca anda uma casa. Bolinha vermelha anda duas casas. Depois, pegar um envelope e colocar em seu expositor. Lembrando que os três primeiros que chegassem ao final do tabueiro abririam os envelopes. Quem tivesse a maior soma dos envelopes é o vencedor da prova e ainda ganha 100 mil reais. Os três primeiros a chegarem do outro lado do tabueiro foi Gustavo, Arthur e P.A. Na soma dos envelopes, P.A. fez 28 mil pontos, Gustavo com 16 e Arthur com 27 mil pontos. P.A. venceu a prova do líder, pois ele fez mais pontos e ganhou 100 mil reais. Na formação do paredão, P.A. indicou Lina. No contra-golpe, Lina indicou Gustavo. Teve um sorteio de 100 mil reais. Jesse ganhou os 100 mil reais e foi pedido para ela indicar alguém direto para o paredão e ela indicou Arthur. Na votação da casa, teve um empate de quatro votos para o Eli e quatro votos para o Scooby. P.A. desempatou e mandou Eli direto ao paredão. Para o grupo VIP, P.A. chamou Arthur, Gustavo, Scooby e Douglas. Então, o paredão falso foi formado de Lina, Gustavo, Arthur e Eli. A principal enquete da internet, a do portal UOL, pergunta quem deve ir para o quarto secreto. Arthur aparece com 72,96% dos votos, Gustavo com 15,19%, Linda quebrada com 16,66% e Eliezer com 1,19%. Então, a enquete do portal UOL está dizendo que Arthur deve ir para o quarto secreto. A enquete do portal Votalhada também pergunta quem deve ir para o quarto secreto neste paredão falso. Arthur aparece com 64% dos votos, Gustavo com 23, Lina com 11 e Eliezer com 3. Então, a enquete também do portal Votalhada também está dizendo que Arthur deve ir para o quarto secreto e se salvar neste paredão falso. E você, você concorda com as enquetes que estão dizendo que Arthur deve ir para o quarto secreto e se salvar deste paredão?